Júnior Cardoso e Vinícius Carvalho tem algo em comum em se tratando de esporte Encontro nos ginásios poliesportivos um local para jogar futebol com os amigos durante a noite Agora com uma novidade, nos espaços onde treinam houve adequações e melhorias na iluminação Bem diferente do que estava antes Antigamente tinha um pouquinho de dificuldade, hoje a gente pode ver que a iluminação está um pouquinho melhor E isso contribui muito para a prática esportiva durante a noite, para quem trabalha durante o dia A noite tem onde correr um pouco, suar um pouquinho aqui, se livrar do estresse do dia a dia, batendo uma bolinha com os amigos aqui Já teve pior em tempos passados, mas agora já está bem, graças a Deus Satuspeita então com essa melhoria da instalação do ginásio? Está melhor, poderia melhorar um pouco mais, faltam alguns melhoros, mas a vista do que estava já está melhor Essa é a realidade dos ginásios poliesportivos Hugo Humberto Moreira Fonseca do bairro Refinaria Nilson Fonseca Marinho da Volta Redonda e dos ginásios do bairro Campo de Belém O investimento no quesito iluminação é apenas parte de um projeto da Secretaria Municipal de Esporte Em melhorias na estrutura desses locais Uma medida para garantir segurança e conforto aos usuários durante os eventos esportivos A Secretaria vem desempenhando o seu papel não só na questão dos campeonatos, nos torneios, nos amistosos De uma maneira geral, no esporte, mas também com a melhoria de todos os ginásios Na medida do possível, melhorando a questão da iluminação, a limpeza, que a gente sempre se preocupa A questão do bem-estar do usuário, para que o usuário, quando chegue até o ginásio, o usuário se sinta à vontade Fique satisfeito e tenha um bom serviço prestado pela Secretaria Fernando Mendes, Supervisor-Geral das Quadras Esportivas em Caxias Explica que ao invés das 22 lâmpadas de antes, agora são apenas 10 E olha que o resultado ainda ajudou a reduzir os gastos com a energia Hoje nós já contamos com três ginásios para a iluminação completa E estamos aí finalizando mais um Esse projeto tem duas coisas importantes Primeiro, a questão dos usuários, melhoria na iluminação Também a questão da segurança E também consiste na substituição de lâmpadas antigas por lâmpada nova Melhorando assim, além de melhorar a iluminação Também nós vamos ter uma redução de consumo na conta de energia De acordo com a secretária, em breve, novos ginásios vão receber reforma em toda a sua estrutura A exemplo do ginásio poliesportivo Mundico Santos, na Nova Caxias No ginásio Mundico Santos, nós estamos também trabalhando nesse sentido Da iluminação, da limpeza de uma maneira geral Pintura e também com a questão da urbanização Nós vamos também fazer esse diferencial Começando por lá, pelo Mundico E vamos também implantar em outros ginásios